O que eu estou fazendo é uma defesa da honra, usando exatamente a mesma estratégia que o Márcio estava usando. Anete, tá me assustando, Luiz. É um canalha. Puta que pariu, nasceu, caralho. A única forma de conhecer Márcio Seixas é através desse dossiê, através desses áudios. Puta que pariu. Quem eu sou não muda quem você é. Lembra da amante número um do Márcio, Ana Cláudia Schlotfeldt-Mendes? Aqui é exatamente ele do jeito que ele é. Fora disso, é encenação. Ele já me falou várias vezes. Guilherme Briggs é o meu maior inimigo no planeta. Onde tem um flash, ele aparece. Puta que pariu. É tudo batmaníaco. É. Eles amam o personagem. Ô Jorge, isso assim, ele respondia com a maior tristeza no final. Eu falei, Jorge, olha você, cara, você é um profissional maravilhoso. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente está a horas no telefone. E você está mesmo à disposição que eu faria isso pelo Batman, o tempo que fosse necessário. Aí, meu Deus, tal, eu falei, caramba. Então, houve essa confusão na cabeça dele. O Batman é meu, ele passou a ter o Batman como uma possessão. O foco continua sendo quem você é, o que você fez. E como que você age. O que eu vou ter? Improvisável. Tá, mas só pra eu ver o que você está falando. Só pra eu ver se fala. O que eu vou falar não está ali. Ah, é problema. Não, não, ele é legal. Ele custa entender, mas não entende. Tá, no final ele entende. A B&T works. It works. Ele tomou a iniciativa de vir para as redes sociais fazer uma difamação. Então, eu vim para as redes sociais mostrar, então, quem é aquele que difama. Olha, eu fiquei muito feliz e tal. Aí, eu falo aqui. Fica bonito. Fica bonito. Se eu ver se é grave. Precisa falar mais nada, né?